Música Hora de Lobbite E hoje a gente vem com notícia boa Ele já anda com a calculadora Pra calcular os descontos Muitos descontos Toda loja É a chance de comprar De comprar um monte de coisa linda Eu já vou mostrar pra vocês Tô apaixonada Olha que lindo Eu sou a tarada do prato duplo Maravilhoso Vermelha 30% O que mais André? É, vamos lá Tem muita coisa novidade com desconto Aqui tudo com desconto Toda loja tá com desconto Toda loja com desconto 30% nas peças que estão Com etiquetas coloridinhas Tá, então tanto face vermelho ou amarelo Amarelo ou verde tá com 30% O que não tem carme Tem ainda um desconto Menos 15% Mas tem desconto Mas tem Então toda loja E aqui vale muito a pena Vale muito a pena Eu acho que a gente podia mostrar hoje Esses lustres retrôs Esses lustres maravilhosos Que estão muito bacanas E daí tudo que a gente olhar aqui na volta Gente, tem desconto Dá pra acreditar Não dá, né? Não dá Maravilhoso Até essas peças de design também Tudo com 15% de desconto Olha que amor Olha que lindo Pra tu deixar pendurado Charmosagem Ó, que chaveirinho É, um chaveirinho básico Um coração de madeira Lindo Pra deixar na maçaleta da porta Maravilhoso Não é bonitinho? Com certeza Não, olhem aqui tudo Vou mostrar Esse relógio maravilhoso Olha que lindo O retrô também Ó, vem as datas E também tu abre aqui Ele é um porta-chave Ai, que legal Tá com 30% É, muito legal Tem muitos vasinhos aqui novos também Que chegaram, ó, Karen Que estão até na novela das nove Decorando as novelas Muita louça Ai, eu tô andando de ré Vamos, vamos andar de ré Porque tem muita coisa, ó Muita loucinha, colorida Tu sabe que eu adoro esses pratinhos assim Que é um agar na bancada Pra botar Carminho, isso aqui é um sucesso Tudo Olha que graça Olha que graça, gente Mega charmoso, né? Muito charmoso Tem as bandejas Olha que graça isso aqui Pra um chazinho É de ferro E é pra fazer um chá Olha que lindo Ai, que lindo Faz um difusor E daí tu na caneca Uma xícara bem linda Sabe um chazinho Não, e essas galinhas? Deliciosa Olha as galinhas O que elas fazem? Elas são decorativas Elas não fazem nada Eu chamo a galinha Elas não fazem nada Elas enfeitam a tua cara Assim? Toma, vê que luxo E outra São as galinhas da Angola Olha que amor Ai, maravilhosa Mas são modernas E aqui tem mais, ó Eu amo galinha Tem a listada Tem a grande É tipo ar Aí tu faz um conjuntinho Olha, eu não sei quantas galinhas Tem em casa De tecido Ai, de tudo Amo galinha Eu acho tão bacana Pra decorar a cozinha Copa, né? Aí daí a gente vem vindo aqui Olha, gente As fruteiras Eu amo Que maravilhosa Olha que linda Linda Cheia de charme Bota charme Não, e essa aqui? Essa aí E essa aqui? Olha aqui Fantástica de margem Olha que legal Maravilhosa, né? Que mais temos? As moças azuis Os potes azuis Que chegaram Ai, olha essa suqueira Suqueira Acho que tá vermelha Acho que tá vermelha Não acredito Trinta por cento de desconto Trinta por cento, ó, gente Chegou muito saleiro Do tempo da vovó Ai, olha que amor Tem coisa mais gostosa Do que uma cozinha Com cara de cozinha de vó Tudo de vó Não tem, né? Ó Olha aqui Pois é Moringuinha Ai, eu acho que a gente Já deu um monte de motivos, né? E tem Tem um monte de motivos É só vir pra cá Corre, ó Já Motivo principal, ó É ele Ele é a estrela Eu vim toda de estrelas Hoje só por causa dele Gente, nós queremos Todo mundo aqui na Lovit Eu tenho certeza Que se vocês vierem Vocês vão amar Tanto quanto eu Porque essa loja É uma das lojas Mais amadas Aqui de Porto Alegre Além de ser Diferente Ela é charmosa Ela é querida E ela tem coisas Lindas de morrer E o atendimento É maravilhoso, não é? Maravilhoso, obrigada Aqui na Marilã Esquina com a 24 de outubro Número? 8, 8, 4 8, 8, 4 E em breve a Lovit Vai ter mais novidades pra vocês Então aguardem, ó Porque vem muita surpresa por aí E aí E aí